E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um vídeo para vocês E a você que é inscrito no meu canal, o meu muito obrigado e minha gratidão A você que não é inscrito no canal, deixa aí o seu like de visitante E gostando do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos O seu like é muito importante, me ajuda muito E eu quero pedir uma pequena colaboração de vocês pessoal Chegou, eu estava pesquisando, eu estava dando uma olhada no YouTube E agora está tendo uma nova regra aí, todo canal que não tiver a média de 10 mil visualizações Eles estão cortando aí certas regras Então eu quero pedir aí o apoio de vocês para estar divulgando o meu canal Para a gente poder estar continuando a trazer os vídeos para vocês Para a gente poder estar continuando a fazer o melhor aí para vocês, tá? Então esse é o meu pedido, o apoio de vocês Para a gente poder atrapassar, juntando todos os meus vídeos Ultrapassar a média de 10 mil visualizações, tá bom pessoal? Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês mais um tema KLWP Para os fãs de game pessoal, do Harvest Moon BTN É isso mesmo, muito legal, bonito, tá? E para quem curte, olha, eu tenho certeza que vai gostar Mas primeiro pessoal, vamos entrar aqui no novo launch Para a gente poder fazer as novas, para a gente poder estar atribuando as configurações dele Clica aqui no botão home Configurações Área de trabalho Sobreposição de widgets Sobrepor a posicionar, deixa marcado Dock, desativa dock Aparência Mostrar a barra de notificações Deixa desmarcado, tá bom pessoal? Aqui agora, no momento, ela está mostrando, certo? Aqui em cima Mas quando você sair daqui, ela vai sair Aí só dá uma escorregadinha para baixo E ela já vai aparecer, beleza? Aqui é só Agora vamos ao KLWP Pessoal, antes de mais nada Eu vou sair aqui Eu quero mostrar para vocês aqui Como está carregando os arquivos Então vamos aqui abrir o gerenciador de arquivos Pessoal, o link que eu vou deixar É pelo Mega, tá? Então Eu quero mostrar aqui um caminho para vocês Você que vai baixar pelo seu celular Pelo Mega do seu celular Então o arquivo vai estar aqui dentro da pasta Mega Mega Downloads Tá? Então você vai fazer o que? Está aqui, ó O tema dele Então você vai fazer o que? Clica nele Cortar Sai Sai E vem aqui, ó Custom E aqui, ó pessoal Wallpapers Clica aqui E olha ele aqui, ó Tá? É só clicar aqui Clica aqui em colar E pronto Ele já vem para cá Beleza? Esse é o caminho Vamos sair E agora Vamos aqui abrir o KLWP Uma vez você fazendo aquilo Tá bom, pessoal? Copiando o arquivo para aquele local Ele vai estar aqui Aqui já está carregada a pré-definição dele Mas você vai clicar aqui, ó Nesse três tracinho aqui, ó No canto superior da esquerda Acho que não veio Clica aqui Vamos lá Carrega Meu celular não está muito bom, pessoal Está um problema Está um problema isso aqui Mas vamos lá Clica aqui, pessoal Em carregar pré-definição E todo tema que você mover, pessoal Para aquela pastinha downloads Ele vai estar aqui, ó Em exportado Certo? E ele está aqui, ó Tá? Aí você vai clicar nele normalmente Vai esperar carregar E agora, pessoal Nós vamos fazer As alterações aqui Certo? Então vamos lá Ó Primeiramente Aqui está escrito Vamos mudar primeiro Essas letrinhas aqui em cima Então nós vamos vir aqui, ó Cadê? Vamos ver se é esse aqui É esse aqui Então Clica nele Grupo de sobreposição Clica também De novo E aqui, ó Grupo de sobreposição De novo E agora texto Texto Pronto Aqui Aqui Dá um ok Pronto Já mudou Certo? Agora vamos sair Opa Sai demais Pronto Aqui já está mudado Agora, pessoal Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos mudar todos, tá bom? O que dá para mudar aqui, ó Agora vamos clicar Agora clica aqui Em player Mudou de novo, certo? Agora vamos achar ele Essa configuração dele aqui Não Aqui Acho que eu já sei onde procurar ele Vamos lá Vamos lá Vamos dar mais uma descida Vamos lá Aqui Play Grupo de sobreposição Aqui Texto Aqui Pronto Agora, pessoal Nós vamos fazer o que? Vamos mudar Vamos tentar acertar aqui, ó Se eu estou certo É aqui que vai mudar o nome Pronto Pronto Alterado Agora, pessoal Dá aqui um ok Pronto Já mudou Certo? Agora clica aqui No C Retornar Pronto Pronto Agora aqui Favoritas Não foi? Clica de novo Aí Agora aqui Volta Volta Vamos voltar ele todo Mais um Mais um Acho que agora sim Vamos achar agora Esse daqui Esse aqui Desculpa Sobreposição novamente Texto Aqui Texto Texto De novo Aqui Mesmo esquema Pronto Aí Tudo certinho Agora Acho que é isso aqui Aqui Clica aqui Onde está escrito Kembali Pronto Voltemos Agora telefone Agora volta 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 de novo Creio que já voltamos Certinho Vamos ver aqui Não Mais um voltar Aí Agora sim Agora Ligação Aqui Do you wanna make a call É isso aqui mesmo Sobreposição De novo Texto Texto Positivo Pronto Retornar Agora Pessoal Tem mais um Pra poder alterar E eu não sei Onde que ele está Mas vamos lá Vamos com calma Que nós vamos achar Pessoal Esse tipo de mudança Aqui Não é obrigatório Tá pessoal Mas se você quiser fazer Fica legal Tá Eu gosto De estar fazendo Essas modificações Previsando o tempo Não Também não Aqui Pra poder abrir Aplicativos Isso aqui É tipo Configurações Dá pra vir aqui E marcar Configurar Pronto Tá Tá feito Pessoal Eu acho Que a modificação Toda é essa Tá Mas por via Dos problemas Vamos dar Mais uma olhada Aqui A parte De game Game E internet Também Vamos aqui Entra aqui Em game Cadê aqui Grupo de sobreposição Texto Mas vamos Deixar tudo mudado Tá bom Pessoal Texto E aqui Também Alterado Com sucesso Sair Agora aqui Ó Internet Mesma coisa Grupo de sobreposição Texto 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 de novo E aqui Prontinho Agora vamos Sair Creio que Todas as modificações Aqui foram feitas Pessoal No No nome Agora pessoal Só fazer o que O mais importante Nunca se esquecer Salvar seu projeto Clica aqui No cardzinho Ó Salvando Definir como wallpaper Plano Definir plano De fundo E pronto Pessoal O seu projeto Tá Salvo Tá dando um erro Aqui Porque meu celular É ruim Tá bom pessoal Mas tá feito Ó Dá mais uma garantida Daqui Que o projeto Tá salvo Salvo E agora É só sair Vamos tirar Esse widget Daqui Olha só Tirar o botão Home Daqui E pronto Pessoal Olha aí Que legal Ó Telefone Aí Tudo mudado Retornar Favoritos Aí Aqui Já vem a descrição Do pareio Ó Motorola Moto G 2014 Que é o apareio Que eu uso Tá pessoal Todo mundo sabe Que é ruimzinho Mesmo Home Customizada Tipsy Tá Só Android 7.1.1 Qualquer um aí Sabe Tá Que Android Genuíno Mesmo Não tem Porque O Android No Moto G Vai até O Marshmallow Somente Tá bom Aqui Você pode Clicar em Qualquer um Deles Pra poder Abrir Galeria Câmera Editor Tá Se de repente Não abrir Dá pra Voltar lá E Fazer as Alterações Tá bom Pessoal É simples De fazer Player Aí Tudo Modificado Tudo Legalzinho Vê Só Pessoal Aqui Previsão Do tempo Aí Tá Marcando Chuva Para os Próximos Dias Vamos Ver se Chove Porque Nosso Tempo Tá Meio Seco E É Isso Pessoal Tá Bom Se Você Gostou Dê Like Se Você Não Gostou Dê Like Também Se Inscreva No Meu Canal E Ative O Sininho Para Estar Recebendo Notificações De Novos Vídeos Tá Ok King Se Despedindo Fiquem Todos Com Deus E Tchau